Na natureza, nada dá salto. Se você tem muita dificuldade em manter a atenção e reter, em estudar com foco, você tem que ir gradativo. As pessoas que hoje em dia têm uma capacidade de estudo muito grande, elas treinaram para isso. Óbvio que uma pessoa vai ter mais facilidade do que outra, mas elas se capacitaram para isso. Inclusive, você que está estudando agora para o vestibular, você tem uma grande oportunidade do quê? De você aumentar a sua capacidade de estudo, porque qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa de ter essa capacidade de estudo e essa capacidade de aprendizado. Então, não se martirize tanto por não conseguir manter tanto foco, mas tenha em mente que você precisa melhorar.